Sr. Presidente, cumprimentá-la a si, Srs. Deputados, e a todos os membros da direcção do IMT, na pessoa do Sr. Presidente, agradecer os agradecimentos de estados até agora. Eu começaria por algumas das palavras que acabou aqui de frisar, que é o conhecimento que vem de trás. Até porque o Sr. Deputado André Pino dos Batista referiu aqui que, de facto, nós temos um histórico significativo sobre esta questão do aeroporto, infelizmente com algumas peripécias políticas, que enfim, são marginais àquilo que interessa agora, porque, enfim, eu talvez faria aqui uma nota paralela porque recordo-me ainda de quando o ex-ministro Pedro Marques fez uma grande inauguração do aeroporto que, à data de hoje, vemos que não passa de um tijolo colocado no Conselho de Montijo e, portanto, isso naturalmente é outra questão à parte e paralela aqui que nos traz, mas, de facto, nós sabemos que há aqui um histórico e, tentando despir, se me permite a expressão, de todas as questões políticas que acabam aqui à volta e, indo mais a algumas questões técnicas, gostaria de perguntar-se, eventualmente, dentro deste histórico todo e no mandato que tem, daquilo que se subiu a nível de indicações da tutela, se há uma preocupação, em primeiro lugar, com os voos civis noturnos ou não. E esta matéria é relevante porquê? Porque em Lisboa os voos civis noturnos, neste momento, ainda ocorrem porque não está transposta uma diretiva que evita que da meia-noite às seis da manhã eles ocorram e, portanto, a capacidade de qualquer aeroporto tem que ser muito maior por causa disso e há uma questão de, numa eventual solução montijo, deles não poderem vir a ocorrer como em ovo por essa mesma ordem de razão. Portanto, esta questão é bastante relevante, a propósito daquilo que são os slots, que são naturalmente muito, muito importantes, os slots que podem vir a existir ou não, até numa estratégia de um eventual hub. E a segunda questão que queria colocar é se recebeu também alguma indicação da parte da tutela, no que diz respeito a outra matéria que referiu aqui, que é precisamente toda a infraestruturação que é necessária. Seria particularmente relevante até naquilo que é conhecido na margem sul, aqui de Lisboa, uma infraestruturação que possa vir a ocorrer se existisse lá um aeroporto, mas se existiu alguma indicação ou não de ter essa preocupação, até porque foi o Sr. próprio Ministro das Infraestruturas que em tempos referiu, quando se falava da questão de montijo, de se faltarem cerca de cento e tal milhões de euros de investimentos. Portanto, são duas questões muito simples. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado.